Oi gente, vim falar um pouquinho sobre o meu cabelo. Algumas pessoas vieram me procurar, querendo saber o que eu faço para o crescimento, porque ele realmente cresceu bastante. Bem, a única coisa que eu fiz, e assim, tem dado muito resultado, são mais ou menos uns dois meses que eu estou fazendo, é usar suplemento vitamínico. Eu uso o da New Skin, que se chama Dream Long Hair, que é esse daqui, tá? Que além de vitamina D, E, C, A, B1, B2, B7, B12, ele também tem extrato de jaborandi e queratina hidrolisada. Então, assim, ajuda muito no crescimento e no fortalecimento. Ele tá bem brilhoso e assim, é a única coisa que eu faço, porque tem ajudando muito no crescimento. Então, para quem queria saber, é basicamente isso. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os cuidados que eu tenho com o meu cabelo. Um dos cuidados que eu tenho com o meu cabelo é esse suplemento aqui que eu estou usando, da Dream Long Hair. Ele está sendo maravilhoso para o crescimento do meu cabelo, para o meu cabelo crescer com brilho, crescer um cabelo hidratado. Ele cuida cada fio, de fio a fio. E ele possui inúmeros benefícios para o nosso cabelo. Ele tem uma excelente composição, sendo o extrato de jaborandi, queratina hidrolisada e o suplemento vitamínico. Eu super indico, para mim está sendo uma experiência incrível e indico para vocês usarem. Obrigado. 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 Obrigado.